Música de abertura Opa, então esse é um pacote que chegou da Amputevei do Japão Como veio poucas peças de cada Eu vou abrir Se alguém tem interesse é só entrar em contato Que eu já reservo A camiseta A camiseta é um presente do meu amigo Eric Rossini, lá de Curitiba Voltou pro caralho essa camiseta Valeu Eric Vamos ao pacote do japonês De fundo aí tá rolando Devolment É pra ter vindo aqui nessa caixa Uma coisa deles A caixa não, esse pacote O japonês ele não manda em caixa Ele faz um esqueminha com os papel bolha E pra um envelope Mas fica lindo assim Deixa eu ver aqui Abrei aqui com cuidado Pra não correr esse de cortar nada Porque aqui é pra ter vindo os ligipecs aqui também E veio E veio O vindo Deixa eu tirar desses plásticos aqui Fica melhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar o tempo Então eu vou deixar aqui Então eu vou deixar o tempo É o mesmo, né? Vem quatro, mas é do mesmo. The Vomit. Vamos ver o que mais temos aqui. As mídiasinhas. Fundo de caixa e capas. E mais mídiasinhas do The Vomit. Até aí que vem algumas cópias em acrílico também. Já era. E aí. E aí. Puxar com força e acabar estragando alguma coisa aqui. Esse japonês faz uns encartes muito foda. Papel grosso. Cacau! Deixa eu separar assim para ficar melhor de mostrar. Esse aqui veio três. Depois eu vou pôr os títulos na descrição aí. Eu não vou ficar falando esses títulos não. Primeiro que eu não sei falar essa porra desses nomes. Caralho! Capa linda, hein? Deixa eu ver se dá para pegar. A câmera do meu celular é uma bosta. É tudo brutal death metal com slam e tal. Alguns com slam, né? Mas é... É brutal death metal, né? Para quem conhece o pessoal da Ampli TV lá, eles só lançam material brutal mesmo. Coisa de... Doido mesmo. Aqui é a outra versão do The Vomit que veio. Vem umas versões em acrílico também, né? Que vem com adesivo. Aqui vem com adesivo. Posterzinho. Bastante The Vomit. Os BI. O lançamento dele faz praticamente tudo assim. Mais adesivos. Pôster. Pôsteres e adesivo. Tudo do The Vomit. É isso aí. Em termos de títulos mesmo, só vieram esses. Os The Vomit tem... Além de tudo, ainda tem slipcase, né? Os acrílico, lógico. Os Digipec, não. Mas os acrílico tem slipcase. E além do slipcase, também tem o BI. Puta lançamento caprichado do caralho. Que maluco, ele não ponta gastos. Whitehall. My Hate. Whitehall, My Hate. Slipcase, também. Deixa eu ver o tamanho do vídeo. Deixa eu mostrar as coisas que o meu amigo Rossini me passou lá no vídeo. Peguei comigo lá no... Festival lá que estava tendo a TV em Malapa. Extreme Fest. Aí na camiseta, também peguei uns CDs lá. Aqui, não. Aqui é o nome dessa banda. Afurismi. Tem dois Afurismi. Também tem essa aqui. Nossa, essa porra dessa luz aqui tá trabalhando pra caralho. Isso aqui é a capa tá virada. Aqui é assim, tá em pé. Quando você vira, tá de ponta cabeça. A capa tá virada, mas essa é... Acho que é Twin Obscenity. Uma coisa assim. Ah tá. Snap, snap. Essas linhas de som aí que a Nihil tá fazendo, acho. O de Shadow, né? Essas aqui são da Nihil. Calcite Wand. Mesmo. O Nanime. Tem festa aí. E esse aqui. Consumer. É isso aí. Tem outras coisas aqui, mas eu não vou mostrar agora não, porque eu não vou ter tempo de divulgar agora. Pra deixar pra mim fazer isso no final do mês, quando eu vou ter tempo realmente de voltar a divulgar os materiais que tá chegando e os lançamentos que eu tô fazendo. Beleza? Sobre esse material aí, eu vou deixar a lista no... Na descrição, qualquer pessoa que tiver interesse, é só entrar em contato. Vou deixar e-mail, whatsapp, redes sociais. É só mandar mensagem, ligar, mandar sinal de fumaça. Enfim, estamos por aí. Beleza? Falou! Falou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL